O prefeito Juarez Ponticelli assinou a ordem para a pavimentação da rua João Bristote, que liga os bairros São Raimundo e São João Margem Esquerda. A via tem cerca de 1.040 metros de extensão e é bastante utilizada por veículos de carga. Ao todo, a obra terá um custo de mais de R$ 1,5 milhão e será executada pela pavimentadora Alfa, com prazo de execução de seis meses. A prefeitura autorizou também a pavimentação das ruas Plácido Brás Fernandes e Manuel João Teixeira, ambas na guarda Margem Esquerda. Juntas, as duas obras representam um investimento de mais de R$ 1 milhão. Outras obras dessa segunda etapa do Proinfra são a pavimentação das ruas Tenente João Luiz Maus, Estrada Geral da Madre, oficialmente chamada de Rodovia Genésio de Sousa Goulart, e Manuel Nicolau da Silva, conhecida como Estrada Geral do Caruru.